Joga, joga, joga bunda que tá no colo do pai Que tá, que tá, que tá, que tá, que tá no colo do pai É o Lucas Mix, é o Lucas Mix Que vai, que vai, que vai Botar as mina pra se dar Então amor, vai, então amor, vai Que isso amor, vai Que isso bebê, vai Que isso neném, vai Que isso pretinha, vai Que isso amor, vai Que isso bebê, vai Joga, joga, joga bunda que tá no colo do pai Que tá, que tá, que tá, que tá no colo do pai Joga, joga, joga bunda que tá no colo do pai Que tá, que tá, que tá, que tá no colo do pai Joga, joga, joga bunda e quica no colo do pai Quica, 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 quica no colo do pai É o Lucas Mix, é o Lucas Mix Que vai, que vai, que vai Botar as mina pra se dar Então amor, vai, então amor, vai Que isso amor, vai Que isso bebê, vai Que isso neném, vai Que isso pretinha, vai Que isso amor, vai Que isso bebê, vai Joga, joga, joga bunda e quica no colo do pai Quica, 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 quica no colo do pai Joga, joga, joga bunda e quica no colo do pai Que tá no colo do pai